Maria Helena, de 63 anos, foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com parentes, Maria Helena era deficiente visual e estava sentada na porta de casa quando foi baleada no peito neste domingo em Del Castilho, no subúrbio do Rio. Maria Helena chegou a alertar os vizinhos sobre o tiroteio, mas não teve tempo de se proteger. De acordo com a polícia, o tiro teria partido do Complexo do Alemão, cerca de 3 quilômetros de distância do local onde a senhora foi atingida. A divisão de homicídios está investigando o caso. Maria Helena será enterrada às 4 horas da tarde no cemitério de Inhauma. Além de Maria Helena, Gabriel Pereira, de 10 anos, foi atingida no peito enquanto soltava pipa na laje de casa em Engenho da Rainha, na zona norte do Rio. De acordo com informações do hospital, a criança está internada em estado gravíssimo, respirando com a ajuda de aparelhos. De acordo com a polícia militar, não houve nenhuma operação da corporação na região e ainda não é possível dizer de onde partiu o tiro. Nenhum suspeito foi preso até o momento.